O Conselho Monetário Nacional decidiu nesta quinta-feira mudar o regime de metas de inflação. A meta será contínua, em 3% a partir de 2025. A medida aposenta o atual formato, em que leva em conta o ano-calendário, ou seja, de janeiro a dezembro. Isso significa que a meta será definida para um horizonte relevante, sem calendário fixado. Avança a democracia e a análise política dos acontecimentos com Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, reforma tributária, arcabouço fiscal, questões relacionadas aos juros, metas de inflação. São quatro itens fundamentais para a economia de qualquer país, mas vamos ficar aqui no nosso, para o nosso país, enfim, são temas candentes, são temas da atualidade, que merecem debate, que merecem avanços, que merecem definições. E essas definições, esses avanços e esses debates costumam acontecer em diferentes campos. Acontecem no campo da política, acontecem no mundo do mercado, no mundo dos negócios, no mercado financeiro, no mercado econômico, enfim. E acontecem na academia, acontecem entre especialistas e etc, etc, etc. O que me chamou atenção negativamente essa semana é que gente muito respeitada, gente muito civilizada, gente muito capaz de promover bons debates, inclusive gente que já ocupou postos muito relevantes no universo público, ficaram batendo boca de maneira quase infantil pelas redes sociais. O que a gente ganha com isso? Fica parecendo que ao invés da gente converter quem se descontrola facilmente pelas redes sociais, para um debate mais civilizado, a gente parece que está deixando de ter pessoas muito equilibradas e muito razoáveis no campo dos espaços bons para o debate, se deixando levar ou se subvertendo por lugares em que definitivamente o debate não vai levar a lugar nenhum. Tentar definir tais questões em Twitter, tentar definir tais questões em Facebook, Instagram, LinkedIn... Ah, pessoal, pera um pouquinho, a gente espera muito mais de vocês. Vocês são os grandes faróis, vocês são as grandes pessoas a nos guiarem por pensamentos diversos, a bem da verdade, atrelados àquilo que a gente precisa saber sobre os debates públicos. Ficar com picuim e mimimi nas redes sociais? Ah, pessoal, não se deixem levar pela essência e pela excelência de vocês nesses espaços pobres de conversa. Avança, democracia. Avança.